Senhor presidente, agora há pouco o deputado da esquerda veio se lamentar sobre a situação de vitória da conquista em relação à saúde e educação precária. Por pouco não botou a culpa no presidente Jair Bolsonaro. Então eu queria falar o seguinte, imagina a situação de nós brasileiros, como o governo Jair Bolsonaro pegou esse país. Esse país acabado, destroçado. Então eles vêm com esse discurso que a culpa é do governo Bolsonaro. O ministro Paulo Guedes, eu acho que ele tem mais o que fazer, ele tem que trabalhar para fechar esses rombos que foram dos governos anteriores da esquerda e não em comissão a convite para discutir coisas que não tem nada a ver. Então Paulo Guedes não tem medo de nada, Paulo Guedes tem que trabalhar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.